Pachá, 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 ah, 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 ah Sinceramente, tá sendo muito gostoso acompanhar o Blackpink em 2024 Como é que pode elas longe da OIG estar fazendo muito mais do que 7 anos na OIG? Gente, em que momento a gente pensaria que a Rosé estaria no Brasil? Iria lançar com o Bruno Morris, estaria no estádio do Maracanã Assistindo um jogo do Flamengo e Fluminense, tomando uma cervejinha E em que momento, gente, em que momento Rosé e Bruno Morris lançaram uma música chamada A Party Eu estou ansiosa, eu não sei o que esperar dessa música Eu fugi de todos os spoilers possíveis pra reagir com vocês em primeira mão E eu só espero ser extremamente surpreendida Então vamos reagir a A Party de Bruno Morris e Rosé Gente, gente, que isso? Não é nada do que eu esperava Não é nada do que eu esperava Eu achei que ia vir um pop romântico, uma balada romântica Ganhei pop rock, ou seja, eu venci muito mais Gente, cenário rosa Eu posso publicar que foi pra fazer uma referência ao Blackpink? Estarei publicando por causa disso, tá? Gente! A cara do Bruno Mars, meu Deus! Gente, isso tá muito bom Gente! Isso tá muito bom A parte do Bruno, calma, calma Tá muito bom Tá me lembrando muito a vibe anos 2000 com Avril Lavigne Uma coisa girlfriend, uma coisa meio complicated Tipo, tá muito divertido É zero do que eu esperava É uma coisa mais Bolberol Mas que é viciante Grudante É aquela música chiclete E eu tô adorando E sim, eu vou continuar Ficando de que o cenário rosa É uma referência ao Blackpink A parte do Bruno Gente, eu amei o fato de, tipo Ele ter ido pra bateria no início E agora ela A bateria da Coreia! Bruno Mars! Gente, eu tô Gente, essa dupla Uber, ela beijou ele Tá permitindo Tá permitindo dizer que ele é o novo pai Dos Blink Porque assim Ele tá sendo muito pai, gente Sinceramente O homem trouxe a Rose pro Brasil Então, eu vou dizer que ele é o maior pai do Blackpink Porque, sinceramente Ai, meu Deus! Eu amei esse cabelinho Esse cabelinho da Rose Eu amei o look inteiro dela Cara Muito vibe Everlovine Tá? Tá muito vibe Everlovine Que delícia! Bruno Mars! Como você se sente? Lançando as melhores músicas de 2024 Gente Eu amei Cara Essa dupla Maravilhosa Gente Fala sério Eu amei Cara Você entregou Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei Fitch Gente Eu amei Eu amei Cara Eu amei muito Posso dizer Melhor lançamento das Pink Esse foi o melhor lançamento das Pink De todas Entre Lisa e Jenny Melhor lançamento E sabe Em comparação com os outros MVs Esse foi o menos produzido Mas eu adorei Mesmo assim Sabe quando Não precisa de muito O pouco que tem Mesmo assim Entrega Eu amei Ah mas não tem uma lenda profunda Porém Eu amei Eu amei Me trouxe uma nostalgia muito gostosa Da Avril Lavigne Nos anos 2000 Eu amei Eu amei A voz do Bruno Mars Com a da Rosé Super combinou Dá uma coisa divertida Gostosa Viciante E do nada Você estará Balançando a cabecinha Igual o ritmo da música Meu Deus Eu amei muito Me falem O que vocês acharam De a party Da Rosé Com o Bruno Mars Até agora Na opinião de vocês Qual é o melhor lançamento Das minhas Do Blackpink Também deixem nos comentários Porque eu quero saber Muito a opinião de vocês Não esqueçam de se inscrever No meu canal De deixar muito like Nesse vídeo E de compartilhar Para os seus amigos Que são blinks Me falem Qual é o sentimento De ter finalmente Uma blink No Brasil Me falem O que vocês estão sentindo Qual é a emoção De ter a Rosé Respirando o mesmo ar Sentindo o calor Que é o Brasil A energia Que é o Brasil Falem também Tudo nos comentários É isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau